O motorista da carreta que provocou a tragédia com 12 mortos e cerca de 20 feridos na BR-101 a 15 quilômetros do centro de Onápolis já foi identificado. Diógenes Neres de Jesus, 38 anos, que fugiu do local do acidente, deve se apresentar à polícia na sexta-feira. A informação foi prestada pelo advogado dele. Segundo apurou o radar, o veículo estava licenciado em nome de pessoa física e transportava madeira para uma carvoaria no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira, no trecho de Mundo Novo, quando um dos vagões da carreta Bitrem, que levava toras de eucalipto, se soltou e atingiu um ônibus que fazia a linha de Itacaré a Porto Seguro e uma van que vinha logo atrás. Toras de eucalipto se desprenderam do último semireboque da carreta e invadiram a van e o ônibus. A pista só foi liberada totalmente por volta das duas e meia da madrugada. Até amanhã desta quinta-feira, quatro mortos já tinham sido identificados. Estas três pessoas, também em situação crítica, estão hospitalizadas no Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Na van, além do motorista, que era comerciante em Porto Seguro, também viajava a mulher dele, que não ficou ferida. Em nota, a empresa Rota Transportes informou que aguarda a perícia identificar as vítimas para, primeiramente, informar os nomes aos familiares. A empresa também lamentou o acidente e informou que está prestando assistência às vítimas. Também em nota divulgada no fim da noite, a Veracel Celulose informou que o veículo de transporte de madeira envolvido no acidente não pertence às suas operações. A polícia está investigando o acidente. Radar 64, no rastro da notícia.